e no ar mais um pavivi sem mimimi para você deixar o seu like deixar o seu joinha sua curtida porque muda tudo para gente você leva o pavivi sem mimimi cada vez para mais longe é por isso que a gente pede os três cês curtiu comentou e compartilhou e vem com a gente já quero começar essa conversa contigo afinal de contas aproveitar a tua vinda aqui para prestigiando a nossa audiência também tem muita gente no Rio Grande te ouvindo também agora através dessa dessa live Bibo o que você tem para a gente numa atualização do teu Rio Grande do Sul sofrido Rio Grande do Sul sei que voltou a chover em Porto Alegre inclusive com a orientação para suspender agora os resgates de quem tanto precisa os resgates estão então suspensos Bibo? Olha o resgate suspenso eu não vi eu estava lá com o pessoal inclusive o meu colega Pedro Arraiara ele que é o herói de Brumadinho se elegeu deputado federal veio com uma equipe de Minas Gerais trouxeram um caminhão anfíbio inclusive estava lá com eles eu não vi um banho de chuva a chuva voltou agora deu uma parada aqui em Porto Alegre mas nós estamos vivendo momentos inacreditáveis é só estando aqui para ver a realidade não pode sair de Porto Alegre para ir a Canoas eu não podia Brasília porque perdi o avião da FAB para ter uma base daqui até a base aérea eu levo vinte minutos anteontem para ir só até Alvorada uma cidade de vinte quilômetros eu levei três horas e meia e para chegar a Canoas levaria oito horas pelo engarrafamento não anda tudo trancado só tem uma estrada pequena que passa pelo meio de cidade então tá tudo inviabilizado não se anda de um lugar para o outro no Rio Grande do Sul só uma pequena estrada que dá para o litoral o resto pontes caídas é casas até o teto de água é é fácil de ver isso acontece com todas as classes sociais Pedro não só os menos favorecidos não todos para ter uma base a cidade de Eldorado do Sul ao lado de Porto Alegre está completamente alagada a casa do prefeito tem água até o telhado do prefeito aí vamos para São Leopoldo uma cidade grande grande aqui no Rio Grande do Sul que a casa do prefeito também está com água até o teto então ninguém escapou então é normal ver nas ruas perto onde tem as enchentes famílias inteiras com crianças com fome por mais que tenha uma boa condição social vai para onde não tem parente aqui por exemplo vai para a rua não tem o que fazer crianças com fome agora vai esfriar infelizmente essa é a projeção nós estamos vivendo momentos aonde helicópteros em Porto Alegre nunca se viu a todo momento helicóptero helicóptero é caminhões do exército ambulância polícia e o que está acontecendo muito ruim são saques e assaltos isso está acontecendo é a fase ruim que também está chegando porque as pessoas estão com fome e é natural e vem supermercados e hipermercados com água até o teto vão lá e querem pegar alguns dos supermercados até deixam pegar porque perdeu praticamente tudo então é um momento assim que só estando aqui para ver eu jamais acreditei queria passar por isso e canoas acredito seja a pior cidade pelo que eu vejo os relatos de canoas onde as pessoas dizem que vêm corpos constantes há muito muitos corpos já passamos sem mortos mais de 200 desaparecidos o desaparecido é aquele que não foi encontrado corpo ainda quando acha o corpo dá como morto mas infelizmente infelizmente a expectativa é de um aumento muito grande no número de mortos infelizmente mas é a realidade agora tem que ter muito incentivo as pessoas para enfrentar o que nós estamos vendo aí eu posso imaginar e bíblia você trouxe uma informação no meio da tua fala agora tem chuva ainda agora em porto alegre uma chuva intermitente ao mesmo nesse momento não tá chovendo aqui aonde eu moro pelo menos tá e a chegada de um então a chegada de um frio intenso com mínima prevista até de na casa de seis graus nem mesmo seis 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 a dez graus seis a dez graus para o gaúcho não é problema não é problema só que pessoas sem casa e com água tem inúmeras são milhares de pessoas estão dentro de casa ainda e muito com água e muitos não querem abandonar suas casas porque tem medo sair e sendo saqueados e também sai da casa vai para onde porque a água está pegando inclusive os abrigos os ginásios a água também está tomando então é uma situação dificílima e a chuva tende a voltar para onde está com mais força ainda eu fico pensando mas por que isso é o efeito do gás carbono é o elinho laninha mas tudo no Rio Grande do Sul estão dizendo que este será o novo normal nós tivemos já uma encheite em setembro onde morreram 53 só que agora vai ser no mínimo seis sete vezes maior se esse é o novo normal nós não temos condições de aguentar isso porque as pessoas onde as cidades alagaram o que estamos falando é que essas cidades sejam extintas saiam vamos construir cidades noutro lugar mais seguro pessoas que moram verde rio por exemplo não pode mais seu novo normal eu vi o vídeo de uma pessoa que mora na beira do rio tá aí ó caiu a casa mas não só a casa levou o terreno o pátio e metade do terreno da casa ele não perdeu só a casa como perdeu o terreno que ele tinha então é situação assim inacreditável e as pessoas num desespero total geral as pessoas nas ruas pessoas nervosas tem bombeiros de todo o Brasil polícia de todo o Brasil e agora o exército a marinha e aeronáutica estão entrando com força mas o grande herói o grande herói é o voluntário o voluntariado é que está levando são as pessoas porque tem aquela história a desgraça une a desgraça une as pessoas pode ver um mendigo na rua se ele pega um pedaço de pão ele vai lá oferece a outra metade para um outro mendigo a desgraça une estamos na desgraça na tragédia então tem união de todos pessoas que podem estar em outro lugar mas vem aqui para meio que sofrer junto para ser solidário cada depoimento que eu vejo pessoas olha podia estar em casa na praia que muitas pessoas a orientação que a praia aqui perto vão para a praia porque lá pelo menos tem água e luz porque agora já melhorou o abastecimento de água mas setenta por cento das pessoas em Porto Alegre por exemplo sem água ou luz e não é um dia só expectativa que aumente mais e aí supermercado não tem mais água eu estava à beira do do Guaíba Guaíba não Guaíba em Porto Alegre tá tudo alagado ali né e as pessoas quando iam entregar mantimentos as pessoas da redondeza queriam o mantimento porque eles não tem não é só os casos mas não tem água então peguem porque é uma situação eu jamais imaginei queria passar por isso jamais nunca imaginei agora também nos preocupa e a gente de longe assistindo a questão da segurança pública não é chega um relato que em Canoas a membros de facções rivais foram levados para o mesmo abrigo e parece que já tem problemas ali tem relatos também de violência contra a mulher contra a criança violência sexual contra a mulher contra a criança enfim algo que a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul vai ter que lidar não sei separando o homem das mulheres e crianças separar os membros das contrações acho que tem um novo problema aí também né sim a força nacional está vindo para o Rio Grande do Sul precisamos da força nacional e precisamos também do exército nas ruas nas ruas com o Katrina o que aconteceu lá nos Estados Unidos depois da enchente é que veio o grande problema de assaltos de saques e o exército nas ruas eu falei com um amigo meu que esteja lá foi vítima eh me deu um branco aqui com relação a cidade lá do do Katrina nos Estados Unidos ah New Orleans New Orleans que esteve lá e viu que depois é que veio o maior problema os saques os assaltos então nós temos que cuidar isto o exército tem que vir para a rua mesmo eu hoje andei em caminhão do exército eu andei em barco de bombeiro andei em tudo e chegou hoje era para ter chego pelo menos o maior navio de guerra da América Latina da marinha brasileira chega no sábado Bibo chega a previsão de chegar só sábado partiu hoje do Rio de Janeiro só chega no sábado eu ouvi dizer que chegava hoje mas é tempo hein não partiu do Rio hoje partiu do Rio hoje e vai para o Rio Grande vai para a cidade de Rio Grande na e chega no sábado em Rio Grande ah ah vai lá para Rio Grande ainda Rio Grande é lá embaixo ah leva mais tempo mas Rio Grande é que lá no sul tá começando temporal e com vento vendaval aqui em Porto Alegre litoral a região não teve vendaval imagina se tivesse vendaval como teve o em setembro que foi muito inferior mas vendaval aí cai casa cai árvore cai tudo né pelo menos não tem um vendaval que faz com que a luz a energia elétrica continue mas com água em todos os lugares tem que desligar a luz porque não mais pessoas eletrocutadas porque a água transmite a eletricidade é um transmissor de eletricidade água como poucos né então tem que desligar mesmo tendo condições desliga luz fica sem luz fica sem água mas estamos com grandes campanhas aí para arrecadar hoje por exemplo de minha autoria tem a PEC 44 foi instalada hoje a comissão especial em Brasília hoje à tarde pena que eu não pude estar lá essa PEC minha é o seguinte um parlamentar qualquer lugar do Brasil ou senador ele quer mandar uma emenda ó helicóptero passando agora à noite ó olha aqui ó aí você não tá ouvindo aí helicópteros passando à noite em Porto Alegre ó à noite não param helicópteros à noite imagina de dia a situação que estamos vivendo estamos vivendo então eu quero mandar o dinheiro para ajudar na enchente na tragédia só chega daqui um ano um ano no mínimo dez meses resolve o quê nada nada resolve nada aí eu criei uma PEC proposta emenda à Constituição que em uma tarde eu conseguia 171 assinaturas com apoio de todos os partidos desde o PSOL PC do B PT todos me apoiando apoiaram e essa PEC foi instalada hoje a comissão especial depois de todas as comissões que passou diz o seguinte essa PEC que o parlamentar terá a sua disposição para uso imediato no dia seguinte onde comprova que teve uma tragédia uma catástrofe no dia seguinte ele pode usar cinco por cento das suas emendas ou dois milhões de reais isso foi a minha proposta que está desde setembro lá agora com essa realidade que o Brasil está vendo nós podemos emendar e acredito que com emendas aumente para dez por cento e cada parlamentar poderá ter cinco milhões para uso imediato em tragédias em todo o Brasil se não usar ela na Bahia não teve uma tragédia não tem problema ele usa depois como emenda especial isto vai gerar um bilhão de reais para ajuda nas enchentes ou qualquer tragédia ou seca do Nordeste é uma maneira de agilizar vai ser aprovado com certeza só que demora são quarenta sessões dez sessões é para emendamentos para emenda daqui dali para discutir depois mais trinta sessões para ver se está juridicamente correto se está dentro da constituição quarenta sessões o que eu pedi para o Lira presidente para que ele faça sessões segundas e sextas simbólicas algo bem rápido para que a gente possa ter sessões com mais rapidez com mais tempo porque nós precisamos dessa ajuda